Crime de trânsito, motorista bêbado atropela e mata a idosa de setenta e quatro anos em Samambaia. Antônio Elson foi detido na hora e já está solto. Família da vítima está arrasada e pede justiça. Reportagem, Aline Barcelos. Uma idosa querida por toda a vizinhança. Conheço ela desde quando, desde que eu me entendo por gente, desde pequeno. Então foi muito triste, uma senhora muito boa para os vizinhos. Não tinha nada o que falar dela, entendeu? Ela estava voltando até do mercado, porque ela sempre gostava de ir amanhã no mercado com a vizinha. Então foi muito triste, uma notícia dessa assim, abala todo mundo. Cleonícia Marcial de Souza tinha setenta e quatro anos. A idosa foi atropelada por um motorista que dirigia bêbado. Uma tragédia que revoltou familiares e amigos. Dona Cleonícia saiu de casa por volta das dez horas da manhã. Ela foi até Asa Sul para pegar a doação de uma cesta básica. Fez o percurso todo de ônibus. E na volta, desceu aqui na quadra quatrocentos e nove de Samambaia, bem perto de onde ela morava. Foi nesse momento que um carro em alta velocidade atropelou a idosa. O condutor arrastou Dona Cleonícia por cerca de trezentos metros e só parou quando bateu o veículo aqui nesse portão. A gente vê ainda que o portão está bastante amassado por causa da pancada. O homem fugiu na hora, ficou com medo da reação das pessoas que estavam aqui no local na hora dessa tragédia. Ele foi identificado como Antônio e pediu abrigo na vigésima sexta DP, na delegacia aqui da região. Ele teria se negado a fazer o teste do bafômetro. Mas o exame do Instituto Médico Legal do IML comprovou que ele dirigia embriagado. Dona Cleonícia foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. Já Antônio, apesar de ter sido preso em flagrante, foi liberado na audiência de custódia. O juiz entendeu que o motorista não deve fugir nem atrapalhar as investigações. E por isso pode responder ao processo em liberdade. Além disso, o condutor não tem antecedentes criminais. A família de Dona Cleonícia está revoltada. Não entende porque o motorista foi solto e pede justiça. A gente fica um pouco estarrecido, fica indignado por essas questões. Ele simplesmente colocou a vida dele em risco e de outros, e esses outros vieram a falecer. Nesse caso aí, veio a óbita da minha tia. Ele atropelou e matou e simplesmente foi colocado em liberdade. Esse sentimento de impunidade é terrível. A gente de fora, a gente não consegue dimensionar a dor de uma família que perde uma pessoa dessa maneira, após saber que um motorista se arrisca da maneira que ele se arriscou, bebendo e dirigindo. Ele foi preso, mas na audiência de custódia, o juiz teve o entendimento de que ele não oferece risco nenhum para o inquérito e que pode responder pelo crime em liberdade. O Balanço acompanha atentamente esse caso.